Olá pessoal, tudo bem? Ontem o presidente Bolsonaro deu uma nova declaração sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma retrospectiva para você das falas do presidente, mostrando ele falando aqui, para ver se a gente chega a alguma conclusão sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial e sobre o valor dessa possível prorrogação. Antes eu quero lembrar você que nós vamos ter um sorteio aqui domingo que vem, no dia 28, um sorteio de 400 reais para você que é inscrito no canal. Eu vou deixar o link das regras desse sorteio aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha, participe, talvez você seja o sorteado. Será domingo que vem, participe. E antes de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, se não sabe, vai descobrir. A informação é sempre de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Bom, uma das primeiras declarações do presidente da república referente à prorrogação foi que será possivelmente de até 300 reais o valor do auxílio emergencial na prorrogação, sendo de até no máximo dois meses de prorrogação. Dá uma olhadinha no que ele disse, vamos olhar. O senhor falou de auxílio emergencial também, né? Duas parcelas, vai ser menor. Como é que vai ser? Olha, a gente não tem como. Cada parcela é um pouco mais de 40 bilhões de reais. Não tem possibilidade da nossa dívida continuar crescendo dessa maneira. Então a ideia da equipe econômica, a minha também, é mais duas parcelas de talvez de 300 reais. É mais duas parcelas de talvez de 300 reais. Depois dessa declaração, alguns representantes do Congresso Nacional, notadamente Maia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Federais, falou que se fosse para ser prorrogado, que fosse prorrogado pelo mesmo valor, o valor de 600 reais. Depois disso, desse movimento ali no Congresso Nacional, o presidente da república então veio a público e deu uma nova declaração na sua live. Na semana passada, ele deu uma nova declaração dizendo que se o Congresso Nacional colocasse uma parcela de prorrogação no valor de 600 reais do auxílio emergencial, que ele vetaria. Dá uma olhadinha no que ele disse. E na Câmara, por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de duas de 300, só que eu não quiser passar para 400, 500, eu vou voltar para 600. Qual vai ser a decisão minha? Para que o Brasil não quebre. Se pagar, mais dois de 600, vamos ter uma dívida cada vez mais em pagar. Pois bem, só que ele esqueceu o seguinte, se o presidente vetar um projeto de lei, o Congresso Nacional pode ir derrubar esse veto. Então, o que falta é diálogo, porque se o Congresso Nacional aprovar 600 reais, o presidente vai e veta, o veto volta para a análise do Congresso Nacional e o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Aí vai ficar mais feio para o presidente da República. Então, talvez o diálogo seja o mais importante. Mas, não parou por aí, não. Depois que veio a prisão de Queiroz e toda aquela situação que pode envolver o presidente da República, ele adotou um discurso mais ameno, mais complacente, mais humilde. Veja o que ele disse depois que Queiroz foi preso. Dá uma olhadinha. Ele falou que se for no valor de 600 reais a prorrogação, que tudo bem. Mudou o discurso. Será por quê? Comenta. Diz pra mim o que ele adotou uma postura mais tranquila, mais humilde, mais complacente, logo depois da prisão de Queiroz. Será que é uma coincidência? Será que ele ficou mais sensibilizado com a dificuldade e com o estado de vulnerabilidade social, entendendo que 300 reais realmente não dá pra nada? Comenta e diz aqui pra mim, por favor. Mas, de repente, o presidente da República mudou novamente. Ontem, ele já deu uma nova declaração. Ele disse que não tem condições de pagar 600 reais na prorrogação do auxílio emergencial. E falou que agora vai negociar, dialogar com o Congresso Nacional, mas que a União não tem condições de pagar a prorrogação no valor de 600 reais. Dá uma olhadinha. Tá aqui. Bolsonaro reafirma que governo não tem condições de manter o auxílio emergencial em 600 reais. O presidente já havia dito em manutenção do valor atual que não será possível e que vetará a medida se Congresso aprovar. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nessa segunda-feira, dia 22, que o governo vai negociar com a Câmara e com o Senado um novo valor para a quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial, repassado pela União durante a pandemia do novo coronavírus. Mas ressaltou que a manutenção da ajuda do valor atual de 600 reais não será possível. Diante de todo esse contexto, nós podemos dizer que isso é uma verdadeira série com vários capítulos. E o triste é, como eu sempre falo aqui, se você não tem certeza, é melhor não dizer nada. Principalmente se você está numa posição de autoridade como presidente da República. Aquela pessoa que fala demais acaba dando bom dia a cavalo, porque muitas vezes fala daquilo que não sabe. Então é melhor se resignar, ficar silente, calado, até realmente ter uma resposta exata, precisa, para dar para todos nós. Mas infelizmente a cada momento é uma história nessa novela trágica e dramática desse auxílio emergencial. Enquanto isso, você é a vítima de toda essa saga. Pois é você que precisa e é você que fica sem uma resposta exata do governo federal, lamentavelmente. Dá até a impressão que tem aquele problema de ser bipolar. Um momento está de um jeito, de outro momento está de outro. Num momento está ok, no outro momento não está nada ok. Enquanto isso, nós ficamos sem uma resposta satisfatória. Há tempo e há contento, como eu tenho dito aqui no canal. Pessoal, comenta. O presidente da República e o Congresso Nacional não entram em um acordo. Enquanto isso, daqui a pouco não tem nenhuma parcela a receber e nada foi feito. E nenhuma outra parcela haverá, lamentavelmente. Talvez isso seja até estratégico. Talvez isso seja até um projeto de enrolar e de vencer você pelo cansaço. Só pode. Ou então isso tem outro nome. Incompetência, falta de planejamento e de gerenciamento na consecução de toda essa dinâmica do auxílio emergencial. Seja na avaliação, seja na aprovação, seja no pagamento e seja também agora na prorrogação ou não desse famigerado auxílio emergencial. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.